Há 20 anos a Tio Nobre Alimentos é responsável por cenas como é, que nos dá muito orgulho. É por isso que fazemos questão de mostrar a você por que nossos produtos estão entre os preferidos dos consumidores. É aqui que desde 1992 a Tio Nobre faz a seleção dos melhores grãos que vão para a casa de milhões de famílias brasileiras. Nesses 20 anos muita coisa mudou. As máquinas, as técnicas são diferentes. Mas o carinho com que preparamos nossos produtos e os controles de qualidade continuam os mesmos. A seleção da matéria-prima começa longe, no campo, onde temos especialistas nas melhores e mais férteis regiões produtoras do país. Antes mesmo dos produtos entrarem em nossa indústria, é realizado o primeiro teste de qualidade. Nesse setor, nossos produtos serão submetidos a novos testes. Aqui técnicos da Tio Nobre analisam itens que fazem a diferença para um produto de excepcional paladar e perfeita apresentação visual. Os grãos só recebem a marca Tio Nobre após serem aprovados em nossos mais rigorosos e criteriosos testes. Um processo desenvolvido por profissionais altamente capacitados e absolutamente apaixonados pelo que fazem. A Tio Nobre Alimentos acredita que aqueles que produzem devem partilhar os resultados da empresa. Claro, falta agora apresentar os produtos de Tio Nobre. Aqui estão eles. A Tio Nobre também está presente nas chamadas marcas próprias. Uma ótima oportunidade em ter o nome da sua empresa aliado a uma marca nacionalmente reconhecida pela mais alta qualidade e sabor dos produtos que fabrica. Nossos eficientes processos logísticos também estão inclusos entre os nossos diferenciais competitivos. Todos os prazos são cumpridos rigorosamente, não havendo ruptura no fornecimento, independentemente de onde sua empresa esteja. A localização da Tio Nobre Alimentos favorece esse trabalho. Estamos em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que tem acesso fácil à capital paulista e a várias regiões do país, onde estão os melhores produtores e nossos clientes. É em virtude desses rigorosos processos de qualidade e o grande carinho com que realizamos o nosso trabalho que a Tio Nobre conquistou os consumidores de todo o país. E por muitos anos vai continuar sendo da família brasileira.